O cara que mata por político, por time de futebol, pelo que quer que seja, é um idiota. É um idiota. Idiota, idiota, idiota. Eu, antes de começar o programa e nos intervalos, eu estou conversando muito com a moçada que fica no YouTube com a gente, e eu estou orientando a meninada a não se meter em confusão por causa de política. Porque se mata mais no futebol, é porque agora é política, o assunto é política, e lógico que os partidos querem usar, de alguma forma, a minha fatia, me dar a minha, está vendo aí que ele não presta, está vendo aí que ele não presta. Mas se mata muito mais no futebol, ou não? Toda vez que termina uma partida do futebol, a torcida, organizada, além de quebrar o que é dos outros, de bater nas pessoas, acaba matando um ou duas, ou não? E após um baile funk, você já viu o que acontece? Não, ou... Agora, eu duvido qualquer um de vocês usarem, politicamente, um baile, uma torcida organizada, usar como política, como argumento, como palanque. Tem coragem não, tem? Tem não. Outra coisa que eu estava querendo falar, e faz tempo esqueço, eu conversando uma vez com moradores de favelas, sabe que eles não gostam do baile funk? O morador? Ele não gosta não. Imagine na porta da sua casa, eu acabo tocando uma caixa de som, até seis horas, sete horas da manhã, e você querendo dormir. É bom? É bom na casa dos outros, festa é boa na casa dos outros. Nenhum morador gosta. Agora, uma parte da imprensa, que adora provocar, aí diz assim, é o espaço que eles têm, a falta da cultura, do investimento na cultura, ali é cultural, não estou dizendo que não deixe de ser, não. Agora, baile funk no meio da rua é ilegal. É ilegal e vai continuar sendo. E o próprio morador não suporta. Aguenta. Ele engole. Mas não é o que ele quer para a família dele.